Na porta da igreja, o cartaz anunciava O nosso coração está em luto, em preto. Lá dentro, muitas lágrimas e muito afeto. A família de João Vítor Gomes, de 13 anos, se sentou na primeira fila. O pai, a mãe e o irmão do adolescente receberam o carinho de todos. Não está sendo nada fácil para eles. Não daria para imaginar. Por isso, a família preferiu não conversar com a imprensa. O menino foi uma das vítimas do adolescente de 14 anos que atirou em outros colegas no Colégio Goiás. João Vítor e João Pedro se foram. Uma semana depois, a dor não diminuiu nada. É um momento de união agora. Que todos orem por nós, orem pelas vítimas. É um momento difícil que as famílias têm passado, eu principalmente, tenho passado. E isso é muito importante para nós. Na cerimônia, muitos momentos de emoção. O sentimento de todos estava ali, nos olhos. E o pedido de paz, estampado em camisetas brancas que muitos carregaram. Mesmo com o peito cheio de dor. A gente está pedindo paz no mundo. Paz nas nossas famílias. Paz nas escolas. Paz em todo lugar. Isso foi uma fatalidade. O desejo de que o Iago e a Lara vençam o trauma que sofreram. E de que a Marcela e a Isadora possam sair logo do hospital. Clara, Iago, Marcela e Isadora, estamos com vocês nessa recuperação. E digo a vocês, Isadora, onde quer que você esteja, que Deus já lhe deu a vida novamente. Todas as famílias ainda estão em luto. Isso, claro, é um fato. E não vai ser nada fácil retomar a vida normalmente. Por isso, nesta sexta-feira, o Colégio Goiás vai trazer psicólogos para tentar ajudar pais e estudantes a retomar a rotina. Porque na segunda-feira, a escola reabre as portas. Fomos convocados na escola para a reunião com psicólogos, com a própria escola, para juntos trabalharmos, levantar a escola, que é uma escola boa. Nunca tivemos problema, foi uma fatalidade mesmo. Então, a escola está conosco. A escola em peso estava ali. Professores, alunos, a diretora, todos muitíssimo abalados. E também recebendo carinho. Carinho que vem até de fora. Como o desse professor. Ele dá aulas numa escola vizinha, mas emocionou todo mundo ao compor uma música para o João Vitor e para o João Pedro. Um passarinho voou para Deus. Outro passarinho correu atrás. A forma que nós achamos foi essa metáfora do pássaro. Dos pássaros que hoje se encontram ao lado de Deus. E que para nós é de uma importância grande. Não é somente a educação, a fé, caminhando junto. Então, isso traz um conforto. Tanto para nós que cantamos, as crianças que estão cantando e a família.